Começa agora a balabando pela fã de Deus FM, um programa que não atrasa a pensão alimentícia. Agora é tarde com Rafinha Bastu. Sejam bem-vindos ao Agora é tarde! Abujer, Rios Nerds, Marcelo México, Patéia Maravilhosa. Obrigado pela visita de todos vocês. Toca um funk, toca um funk. Não, não faz isso. Nunca mais. Brincadeira, eu gosto de funk. Eu gosto de funk. Você gosta de funk? Olha só, gente... So, funk yourself. Não fala isso, Marcelo. Funk yourself. Eu gosto muito de você, Marcelo. Vocês têm que fazer... Hoje nós temos aqui no programa um outro candidato à presidência da República. Na terça-feira recebemos quem? Luciana Gênesis. E hoje vem aqui Levi Fidelix. O homem do aerotrem. Vamos ver o que esse tiozinho tem pra dizer. É verdade. Também tem Gustavo Mendes apresentando um novo projeto para a Dilma. É a Dilma dançando anos 80. O Bug Nights do Planalto. Fica com a gente que o programa tá muito especial. E não vou nem perder tempo, porque hoje, olha aqui, tem notícia. Tem várias. Não, vou falar o seguinte. O Roy, você sabe quem é o Roy, gente? O Roy da Fazenda, ex-Menudo. Eu conheci o Rai, Rai Ri e o Rui. Eu não conheci o Roy. Não, o Roy tá na Fazenda agora, que era dos Menudos. Foi preso hoje, gente. Preso. Olha só, mostra a foto dele saindo com o delegado da cadeia. Não, gente, não é. Esse não é o Roy, gente. Mas esse tá na Fazenda também. Esse é o Brito Júnior, gente. Mostra aí, porque ninguém é obrigado a saber quem é o cara. Bota o Roy aí. Bota o Roy saindo com o delegado. É, realmente. Aí foi pra cadeia, foi pra jaula. Mas ele tá elegante, de gravata, de óculos. Achei que ele tá bem vestido pra ir pra cadeia. Ele foi preso, Marcelo Mendes. Ah, entendi. Tá bom. Diz que antes de ser levado pra cadeia, o Roy olhou pra trás na Fazenda, viu a MC Bruninha, viu a Andréa Sorvetão e disse graças a Deus eu tô indo pra um lugar melhor, velho. Graças a Deus. O Roy é o contrário do Oscar Maroni, né? O Oscar Maroni saiu da cadeia, foi pra Fazenda, e o Roy saiu da Fazenda e foi pra Cadeia. Parecido, né, Marcelo? É, parecido. Cada vez que fala Oscar, eu penso que é Oscar Filho. Eu gostaria que ele estivesse na cadeia ou na Fazenda. Não tá preso. Esse não tá preso. O Roy era vocalista de uma boyband e agora foi pra Cadeia. Se engoliu uma caneta, é o Rafael Ilha. Ainda no assunto criminalidade, ontem rolou um arrastão num parque de diversões. Eu não sei nem porque eu tô sorrindo, é uma desgraça que eu tô contando. Rolou, sim, ontem, um arrastão num parque de diversões em São Paulo. Um parque de diversões. Porque não existe diversão melhor do que levar uma surra e perder a carteira. Os suspeitos já foram identificados. Olha só a imagem deles aqui. Dá uma olhadinha. Estão aqui, olha só. Sacanagem. Bom, a gente não tem aqui a Disneylândia, a música que a gente tem. A gente tem o nosso parque de diversões. A Cracolândia. É muito parecido. Na Disneylândia tem a montanha russa, na Cracolândia tem a roleta russa. É parecido. Na Disneylândia tem o Mickey, o rato que te dá um abraço. Na Cracolândia tem o Mikleison, o rato que te dá leptospirose. É um pouco diferente. Na Disneylândia, essa é a melhor de todas. Presta atenção, Brasil. Se liga nessa, se liga nessa. Olha aqui, olha aqui. Na Disneylândia tem o Disney Parade. E na Cracolândia tem o Mão na Parade. Essa é a boa? Essa é a melhor? Foi boa, foi boa. Preparei pra essa. Pelo amor de Deus, o goi preso é mais engraçado. Eleição chegando, gente. E agora é a hora de a gente saber o que os candidatos da presidência da república estão fazendo. É a nossa agenda dos candidatos. A candidata à reeleição pelo PT Dilma Rousseff gravou uma propaganda eleitoral inspirada em Xena, a Princesa Guerreira. Você falou Dilma Rousseff. Ele falou Dilma Rousseff. O candidato do PSDB, Aécio Neves, tentou pegar mulher num quadro de namoro do programa de Eliana. Olha só que bonitinho. Rui Costa Pimenta, do PCO, correu atrás de idosos com um pedaço de pau na mão. Olha só. Tava bravo, tava chateado. Luciana Genro, do PSOL, tirou carteira de motorista e dirigiu sozinha pela primeira vez. Uau. Que belo carro, hein. Eduardo Jorge, do PV, fez o que mais gosta. Cantou os sucessos do ABBA e fez manobras de skate. Aê. Aê. A candidata do PSDB, Marina Silva, finalmente conseguiu ficar de cabeça pra baixo no polidense. Conseguiu, Marina? Palmas pra Marina. Ela conseguiu, gente. Viu? Os candidatos Pastor Everaldo, Eimael, Zé Maria, Levi Fidelix viajaram para o litoral, onde andaram de banana boot. Os candidatos Pastor Everaldo, Eimael, Zé Maria, 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 Zé Maria.